Saudações meus amigos, está começando mais um Barato da Aventura, o seu canal de motociclismo, viagens e aventuras no YouTube. Eu me chamo Cristiano Guzmão e hoje eu estou aqui em Trindade, litoral depois de Angra, depois de Paraty. Vídeo com viagens de moto e praia, tudo de bom, confere aí depois da vinheta. Começa o vídeo de hoje convidando você para se inscrever no canal e clicar no sininho, assim você fica sabendo dos vídeos novos. Acredite, vai valer a pena. Hoje começamos uma viagem de moto pelo litoral sul do Rio de Janeiro e iremos até Ubatuba em São Paulo. Nesse vídeo você vai conhecer as melhores praias da Vila de Trindade, bairro do município de Paraty, localizado a 270 quilômetros do Rio. Vamos até lá de moto, pegando a Avenida Brasil a Rio Santos, passando por Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Tudo isso sem pedágio. Trindade já foi habitada por índios, piratas e portugueses. Na década de 70 virou abrigo e símbolo de rips. Até hoje, aventureiros vêm de toda a parte para acampar em suas praias paradisíacas. A estrada de acesso é asfaltada e cruza uma pequena serra com subidas e descidas íngremes, suficiente para trazer ao percurso uma boa dose de aventura. Composta pelas praias Brava, Sepílio, Defora, dos Ranchos e pelo nosso ponto de interesse de hoje, localizadas dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina, as praias do Meio, do Caixadaço e as piscinas naturais do Caixadaço. A vila, embora pequena, está pronta para receber o turista. E no estacionamento próximo ao acesso à Praia do Meio, podemos contar com banheiro e ducha de água doce. Vamos que vamos. É isso aí. Nosso primeiro checkpoint é a Praia do Meio. O acesso é feito por um caminho de no máximo 5 minutos a pé, literalmente falando. Com areias claras e aquele jeitão de Lost Paradise, a Praia do Meio é considerada a praia mais desejada de Trindade. Daqui também partem passeios de barco para diversos pontos da região. A visão de chegada é impactante pelo contraste da natureza exuberante e das rochas com o azul do mar. No meio da Praia do Meio, existem algumas pedras boas de subir para fazer aquela imagem por cima de tudo. É pra lá que a gente vai. Em um dia com sol entre nuvens, essa é a visão cinematográfica de Trindade. Vale ou não vale rodar os 270 quilômetros até aqui? Deixe seu comentário, a sua participação é sempre o melhor da festa. Vamos descer as pedras já procurando outras. Elas estão no final da praia, depois do rio, no início da trilha para a Praia do Caixa d'Aço. Como dizia o poeta Luiz Melodia em sua canção Mistério da Raça, Quem não pisa na terra, não sente o chão. Sendo assim, vamos sentir toda a energia da natureza entrando na trilha para a Praia do Caixa d'Aço, que começa pelas pedras e depois segue por uma mata um pouco mais fechada. A trilha tem cerca de 400 metros e a passagem por ela não leva mais do que 20 minutos. Vamos torcer para que realmente não precise de tênis para chegar lá, né? Eu perguntei no estacionamento, você acha que eu preciso ir de tênis? Preguiça, né galera, de carregar coisa, né? Outra coisa que a gente carrega. E aí, não, dá tranquilo. Agora eu estou vendo aqui galho, raiz, tem de tudo aqui. Vamos torcer para que realmente dê. Felizmente, o casco do burrico aqui é bem duro e tirou de litro a trilha em aclives e declives composta por degrais, raízes, alguma lama e umas poucas pedras. Estas, juntamente com a lama, são a pior parte. E daí justifica-se a presença de corrimão na trilha. Alguns pontos escorregam mesmo. Pessoal, até aqui super tranquilo. Trilha bem sinalizada. Aí, que luxo. Corrimão. Eu já vi o trilha com o corrimão? Já vi até com a escada? Dá uma olhada lá no YouTube do Papagaio. A referida escada é de madeira de lei e projetada por arquiteto. Já está aí no card para você conferir. Mas faça isso depois. Estamos na praia de maior extensão do Parque Nacional da Serra da Bocaina e menos frequentada que a Praia do Meio. Praia do Cachadaço. Sua água é cristalina e sua cor é deslumbrante. Em algumas épocas do ano rola um surf de qualidade por aqui. Vale lembrar que essa é uma área de preservação ambiental da ICM Bio. E deixar lixo por aqui é inconcebível. Pessoal, vamos para as piscinas naturais do Cachadaço. Vamos lá conferir isso aí. E aí galera, início da trilha das piscinas naturais do Cachadaço. Seguimos agora para a Cereja do Bolo. Está entre os principais atrativos de toda a Paraty e com certeza o maior atrativo do parque. Acessada por trilha em aclive e declive muito bem sinalizada, com cerca de 650 metros e não mais do que 30 minutos de caminhada. O mesmo esquema da trilha anterior composta por pedras, degraus, raízes e lama também conta com corrimão de apoio. Então chama o síndico, vamos cutucar o guia de montanha do Barato da Aventura. Márcio Gonçalves, meu amigo, você aprova o uso de corrimão na trilha? Aguardo seu comentário ansioso. Também quero saber a sua opinião, deixe um comentário para a gente. Está na hora de chegar, viu? Começando a manter aquele cansacinho. Já subi, já desci muito, está na hora de chegar. É a hora, finalmente. Chegamos nas piscinas naturais do Caixadaço, em uma sexta-feira de verão e sol entre nuvens. Completamente inebriado pela beleza do lugar, sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Certamente Claudio Zolli não estava aqui quando escreveu essa frase, mas bem que poderia ser. Aproveita esse momento e convido você para curtir as redes sociais do Barato da Aventura. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Com 20 reais no bolso, paguei a volta para a Praia do Meio, de barco, que levou míseros 5 minutos, mas estará gravada na minha memória para sempre. Sigo para Ubatuba, meu próximo destino será a Praia de Itamambuca, com direito a atravessar o rio e outras cossitas mais. Segue com a gente, já se inscreveu? Caso contrário, a hora é essa. Não esquece de clicar no sino para não perder o próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Meus amigos, eu me despeço de vocês aqui de Trindade. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!